Você já ouviu falar em constelação sistêmica? Então, hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito especial, que é a Eneide, e ela é uma especialista nesse assunto, né? Ela conhece muito dessa questão, desse olhar sistêmico para a vida, né? Eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo, nesse bate-papo, como que você pode usar isso na sua vida agora, para ter uma vida financeira melhor, uma vida mais próspera, não só nas finanças, né, Eneide? Em todas as áreas da vida. Então, eu queria começar, assim, perguntando para a Eneide, como que ela vê essa questão da prosperidade financeira? O que isso tem a ver com a família em si, né? Como que é feito esse trabalho nessa área? Bem, Rafael, isso é um assunto muito importante da gente abordar, né? Porque, na maioria das vezes, nós esquecemos de coisas fundamentais para a nossa vida, que é a nossa relação com os nossos pais. E tudo começa por meio deles, porque, afinal de contas, foram eles que nos proporcionaram a vida. Eles que nos deram essa oportunidade de sermos quem somos. Então, quando a gente fala de prosperidade na vida, é importante, primeiro, honrar aqueles que nos trouxeram. E quando nós honramos pai e mãe, isso é até bíblico, né? Está lá nos Dez Mandamentos, e faz toda a diferença na nossa vida. E eu tenho praticado isso, honrado os meus pais em tudo o que eu faço. E uma forma legal que a gente pensa, né? Que é assim, em que momentos eu preciso estar fazendo isso? O tempo todo. Agradecer por esse ato, agradecer pela existência deles conosco, e que aquilo que eles fizeram por nós é o que eles conseguiram fazer. E é a melhor forma. Maravilha. É porque eu falo sempre que não existe problema financeiro. Existem problemas de outras ordens que acabam afetando nas finanças, né? E tem uma frase, onde uma pessoa me perguntou assim, qual que é o principal problema que tem impedido as pessoas de ter um resultado financeiro melhor? Na minha vivência, nas minhas experiências, atendendo muitas pessoas, eu percebo que são emoções negativas relacionadas a pai e mãe. Então, olha só a importância disso, né? Se isso tem sido o principal problema, então, a importância de olhar para isso, de trabalhar essa questão, né? Agora, como que, na prática, esse olhar sistêmico, esse trabalho, como que esse trabalho faz para ajudar a pessoa de verdade? Porque, assim, eu entendo que, talvez, eu olhando para o meu pai e para a minha mãe hoje, parece que não tem nada ali, né? Mas como que a pessoa identifica que tem realmente alguma coisa relacionada ao pai e mãe que pode estar bloqueando a vida financeira dela e até outras áreas? Existem algumas técnicas que nós podemos estar utilizando, inclusive no próprio processo de coaching que a gente realiza. E eu tive essa oportunidade de fazer esse trabalho com você. E, por meio desses exercícios, me veio muita consciência do que estava por trás que podia me impedir. Então, por mais que nós, no dia a dia, a gente pense assim, não, pai e mãe só têm amor para nos dar. E é verdade, eles nos amam muito. Mas tem hora que, até por esse excesso de amor, eles acabam cometendo alguns deslizes no sentido de nos proteger em algumas situações ou nos transmitir crenças que eles também tiveram na educação deles. E, na hora que a gente faz os exercícios, a gente presta atenção em coisas que nunca passaram pela nossa cabeça. Então, coisas que a gente ouve durante toda a nossa infância, nossa adolescência, coisas do tipo, para se ter o dinheiro, tem que ter um trabalho duro. Então, se eu não trabalhar muito, eu posso não ter sucesso. E, assim, eu não prospero na vida. E, para que eu possa prosperar na vida, eu preciso entender melhor o que é esse trabalho duro. A hora que eu tomo consciência de que trabalhar duro, para eles, foi a experiência deles. Mas, não necessariamente, vai ser a minha. Então, como é que eu lido com esse trabalho? É a mesma forma como a gente lida com o nosso dinheiro. E um dos motivos que me levou a realizar esse trabalho com você foi esse. Lidar melhor com esse dinheiro. Fazer com que esse dinheiro me traga uma condição mais leve, mais agradável. E saber que é por meio do meu trabalho que eu posso realizar muitas coisas na minha vida. Mas eu não preciso realizar de uma forma penosa. Eu posso realizar gostando do que eu faço. Maravilhoso isso. Interessante. E como que essa coisa dá... Como assim? Então, você falou que tem que olhar para isso, né? Sim. E, às vezes, é uma questão muito... Não está aqui no meu consciente, né? Não é uma coisa que está aberta. Então, você fala que quando a pessoa olha, aí ela começa a enxergar aquilo que ela não estava vendo. É mais ou menos isso. Exato. E como que é feito o processo de desligamento desse padrão, assim? Usando essas ferramentas, né? Porque no coaching, como a gente faz, eu já fiz a prática, a gente usa a questão do perdão mesmo, escrever, né? E nesse trabalho sistêmico mesmo, como é que é feito esse desligamento do padrão? Sim. Assim, de alguma coisa que a pessoa... Eu não sei se a gente falou padrão aqui até agora, né? Falando assim, porque o padrão é isso que ela falou. A gente aprende uma coisa lá com o pai e com a mãe, e aí a gente traz e acaba repetindo e repetindo a história. Exato. Então, quando a gente olha, é o primeiro passo para a gente se desligar disso e conseguir viver uma nova vida, né? Mas e como é que é feito na prática esse processo de desligar? Existem também algumas atividades que nós podemos realizar que, quando a gente fala olhar para pai e mãe, literalmente nós podemos fazer um exercício, pode ser utilizado, ou alguns bonecos, né? Os bonecos que nós utilizamos, ou chamadas âncoras, ou até mesmo pessoas que vão representar os nossos pais num exercício sistêmico. Então, eu fico, eu me coloco no meu lugar aqui, a pessoa que quer olhar, né? E eu posso fazer com que duas pessoas representem os meus pais. E ali eu começo a sentir como que eu me sinto em relação a cada um deles. E eles mesmos vão me dar sinais de como que eu percebo essas coisas. E a constelação, ela tem uma riqueza muito grande nesse exercício, que é exatamente colocar alguns representantes e eles sentirem coisas que os nossos próprios pais podem ter sentido. Então, na hora em que nós falamos de entrar no campo, é um campo de energia, em que aquelas pessoas acabam sentindo aquilo que os nossos pais nos sentem. E aí, nessa hora, existem as falas de solução, que eu posso pedir o perdão, que eu posso pedir a bênção dos meus pais. E pedir bênção também é um exercício muito bonito e que faz nos reconhecermos como pessoas que erram, mas que têm a possibilidade de acertar de um outro jeito. Maravilhoso. Eu tenho uma frase que eu lembro, acho que é do Bert Hellinger mesmo, da constelação, que ele fala que, assim como você trata a mãe, é como a vida te trata. Então, isso é uma chave tremenda, uma chave incrível para a mudança de vida, porque, às vezes, está travado muita coisa na vida, tem muita coisa... E eu acho que não tem nada a ver com isso. E aí, a pessoa senta lá no meu escritório e começa a falar como é a relação com a mãe, aí começa a contar como é que está a vida. Exato. E aí, olha que chave, maravilhosa, para eu olhar agora como é que está a minha relação com a minha mãe, como é que está a minha vida. De repente, mudar isso. E eu já vivenci isso na prática. Eu tinha um cliente que há 30 anos não falava com a mãe. Aí, fizemos um exercício, que eu trabalho no coach, esse exercício, mas que tem a ver com essa coisa de pai e mãe. E aí, começou a cuidar da relação com a mãe. Nossa, aí muda o financeiro, muda a relação com a família, muda tudo. E são pequenos atos que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Tomamos a consciência de que a nossa relação não está tão legal assim com a nossa mãe. É dar um telefonema inesperado, é passar lá de vez em quando, ter um dia em que eu vou lá. A gente usa um termo na constelação, que é tomar nossos pais. O que é tomar os nossos pais? Irmos na fonte e percebermos o quanto eles nos fazem bem e que eles estão sempre ao nosso lado. Tem uma atividade que eu gosto muito de fazer. Quando eu vou para... Eu vou fazer alguma coisa e que, naquele dia, eu preciso de muita concentração, eu preciso estar muito bem. Então, eu peço a companhia deles e eu coloco eles aqui atrás mentalmente e eles estão sempre comigo. e faz toda a diferença. É pai esquerda e mãe... Tem uma ordem, não é? Isso é muito relativo. A princípio, é isso mesmo. Na teoria, fala-se que o nosso pai fica... Nosso pai fica à nossa direita e a nossa mãe à nossa esquerda. Como é que fica mais fácil de nós entendermos, não é? O lado do coração, porque a nossa mãe, nós temos um lado mais afetivo, e o nosso pai, do lado direito, que nos leva para a vida. Mas, quando eu digo que é relativo, porque depende muito da história de cada um. Hoje, é muito comum nós vermos, nas famílias, casos em que a mãe assumiu o lugar do pai e o pai o lugar da mãe. Então, isso é um olhar sistêmico quando a gente entende melhor a história de vida daquela pessoa. Então, a teoria nos serve como um apoio, como uma referência, mas cada caso é um caso. Interessante. E outra coisa que eu falo sempre é o seguinte. Quando a gente fala esse nome, constelação sistêmica, ou algumas outras técnicas também, já vem, às vezes, algum preconceito. Então, eu gosto de falar sempre o seguinte. Não acredite em nada do que a gente fala. Estuda. E mais do que estudar, experimenta, coloca na sua vida, e depois você me conta. Porque eu tenho vivência com constelação, vivência com esses exercícios, com essas coisas, e eu sei que é extraordinário. Tanto no nível da realidade do que acontece num exercício desse, quanto da mudança que isso traz para a vida. Então, assim, por isso que eu estou trazendo isso daqui. Eu gosto muito dessa coisa do aprender a partir da experiência, e de comprovar com a minha própria vivência que é uma coisa real. É verdade. E agora, assim, a gente pode até ampliar um pouco mais, só para a gente dar um pouco mais de conteúdo, ajudar ainda mais as pessoas, para entender essa parte que você falou, essa coisa de, às vezes, uma pessoa ocupar o lugar da outra, e eu nessa história. Porque é importante também eu ocupar o meu lugar. Por exemplo, eu tenho quatro irmãos, na verdade, somos quatro, eu tenho três irmãos. Então, a importância de eu entender o meu lugar nesse sistema todo, de não estar nem no lugar da minha mãe, nem do meu pai, muito menos dos meus irmãos, de ocupar mesmo. Qual é a importância disso? O que isso pode mudar, realmente, na vida de uma pessoa, se ela entende que ela tem um lugar que é especial dela ali? Você tocou num assunto importantíssimo, que é reconhecermos reconhecermos o nosso lugar na nossa família de origem. Porque, dessa maneira, nós vamos para a nossa vida, seja depois, como nós constituímos a nossa família atual, que é com o cônjuge, a pessoa com quem a gente escolheu para ter a nossa vida e os nossos filhos, nós vamos mais inteiros. porque saber o meu lugar, hoje, por exemplo, eu tenho duas irmãs e eu sou a caçula. E, algumas vezes, me perturbava muito a minha irmã, quando pequena, ela sempre dizia assim, me respeita, eu sou sua irmã mais velha. E, aquilo, eu ficava chateada. E, hoje, eu percebo que é isso mesmo. Quem vem primeiro tem o seu lugar de chegada. e eu preciso realmente respeitá-la como irmã mais velha. Mas, isso não significa que eu me apago porque ela é mais do que eu. Não. Nós estamos nas mesmas condições, mas eu tenho o meu lugar e ela o dela. E, tem uma outra coisa, um exercício que eu venho fazendo também, lembrando da minha infância, que ela sempre me colocava para o lado de dentro da calçada. O que era isso? Ela já fazendo o papel dela de irmã mais velha cuidando de mim. E, é muito gostoso quando você percebe o lugar de cada um. E, a nossa relação muda. Ela fica mais tranquila, ela fica mais serena. E, na hora em que eu posso até, inclusive, dar algumas dicas para ela em situações em que eu percebo que não está indo muito bem isso aí. e o lugar também de filha, que é muito comum nas nossas relações, à medida em que os nossos pais vão envelhecendo, inclusive, a gente ocupar lugares que não são nossos. E, a hora em que você volta e percebe, não, eu sou filha e sou filha caçula. Então, é mais importante você se apropriar disso. Então, tudo vai ficando mais tranquilo. O jeito que você trata os seus pais, a forma como você cuida deles. Porque tem uma outra coisa importantíssima. Eu posso cuidar, mas não salvar. E o que é isso? Cuidar e não salvar. Eu gosto de fazer aquela analogia da máscara de oxigênio numa situação de emergência no voo. E a recomendação é exatamente essa. coloque primeiro a máscara em você mesmo e depois na outra pessoa. Porque se você não se salvar primeiro, você não tem como nem cuidar do outro. Isso aí eu já vejo na prática também. Às vezes, principalmente quando é mãe, às vezes, quando é mãe com o filho, a mãe chega assim achando que pode dar até o que não tem para o filho. Na verdade, não tem como isso. Quando a gente fala de finanças, está tirando dinheiro de onde não tem. Por isso se endivida e tal. Então, é isso. Espera aí. Eu posso cuidar, mas eu tenho que ter um limite, porque eu tenho que olhar para mim também. E uma outra coisa que chamou muita atenção quando você contou essa história do passeio aí, eu entendo que inconscientemente, às vezes parece uma bobeira esse tipo de coisa, assim, eu fico de cá, ela fica de lá. Mas o nosso inconsciente faz essas coisas, isso é simbólico, mas representa alguma verdade. Exato. Assim, eu não sei, é um assunto até um pouco mais profundo, talvez, para a gente falar dessas coisas, mas quando você está na constelação, principalmente quando você faz constelação em grupo, também tem muita importância aquela questão das vezes de um filho que nasceu e morreu ou que não chegou a nascer. Ali fica muito claro, porque a gente sente que existiu aquela pessoa, então a gente coloca ela no lugar dela e é comum às vezes a pessoa que acha que é a primeira filha porque teve um que faleceu, mas na verdade não é, ela é a segunda. Então na constelação a gente coloca até isso em ordem e assim, é uma coisa que na minha visão é muito sensível, é até difícil explicar, tipo assim, como que isso, como que isso impacta a prosperidade de uma pessoa, como que isso impacta toda a vida da pessoa. Que é essa importância dela colocar-se no seu lugar. Por isso que quando a gente começa a conversar com uma pessoa que veio para fazer uma constelação, seja em grupo ou individual, a gente entender um pouco desse contexto, entender como que é esse lugar que ela ocupa na família. Algumas já vêm com uma consciência bem interessante de que lugar é esse, mas outras nem tanto. E aí, quando se tem realmente uma perda na família, uma criança que não veio a nascer, mas teve a gestação, ela existiu. Então, ela tem o lugar dela. Perfeito. E só para a gente passar para os finalmentes aqui do nosso vídeo, eu penso que já deu bastante conteúdo, já deu para ajudar bastante. Se você tivesse que dar uma chave prática, tem como a pessoa ali que talvez nunca vivenciou uma constelação, claro que pode fazer um coaching sistêmico, fazer um trabalho, até que você mesmo atende pessoas, mas se ela pudesse fazer algo na vida dela, na casa dela, agora, por exemplo, vou fazer um exercício para me ajudar a desbloquear alguma coisa, me ajudar a melhorar a minha vida, alguma coisa prática. Teria algo para a gente dar para quem está nos vendo? Existe um exercício, até que nós aprendemos com uma colega nossa, que é uma forma prática de nós termos, por exemplo, a foto dos nossos pais num lugar em que a todo momento a gente consegue vê-los e de uma forma muito respeitosa. E, assim, essa foto, de que forma que você quer ver? Ou você coloca seu pai, sua mãe, se você tem irmãos, você e seus irmãos, coloque num lugar onde a todo momento você possa estar ali honrando essa família e respeitando cada um no seu lugar. Esse é um exercício prático, fácil de se fazer e que cada um de nós podemos, a qualquer momento, tomar essa decisão. Perfeito. E tem até uma coisa que eu lembrei agora de uma história, que, às vezes, é difícil, é desafiador entender o pai ou a mãe por alguma coisa que eles fizeram lá, mesmo sabendo que eles fizeram o melhor. Mas aí eu vi uma frase esses dias que fala o seguinte, se você tivesse tido a vida que seus pais tiveram, você faria melhor que eles, esse tipo de coisa ajuda a gente a entender um pouco mais a pessoa, porque, realmente, é certeza que deram o melhor mesmo, deram o que tinham para dar. E mais do que isso, entendendo que nós somos autoresponsáveis, a gente trabalha muito isso em coaching, por exemplo, eu nasci onde eu tinha que nascer. Até isso eu escolhi. Eu entendo que até isso eu escolhi. Então, eu tive que viver essa experiência mesmo com essas pessoas. Então, é maravilhoso perceber que eles me deram a vida, né? E não só olhar para os pais, se eu começar a andar mais ainda nessa história, né? Avós, bisavós e tal, essas pessoas, elas passaram por muitos desafios e, ainda assim, me permitiram estar aqui hoje. Exatamente. Então, olhar com esse olhar diferente, é tudo que é possível a gente olhar com um olhar diferente, né? Ah, com certeza. A gente pode olhar tudo para o negativo e tudo para o positivo. E o mais legal disso é a forma como eu olho vai dizer como eu vou viver a minha vida, né? Ok, isso mesmo. Faz todo sentido. Obrigada, Enê. Obrigada a você, Rafa. Valeu demais. Foi um prazer. Eu vou deixar os contatos da Eneide, também meus contatos, aí se você quiser perguntar alguma coisa, comentar, né? Quiser falar aí com a gente, é muito legal. A gente pode trocar mais sobre esse assunto. Espero ter ajudado você um pouco mais e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Obrigada.